Isso é flaguim moral, ô bagaço burro, vai bater Ela gemeu quando eu botei dentro, ou catucada no tapa no vento Isso é flaguim moral Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, ou catucada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, ou catucada no tapa no vento Tchau! Tchau! Tchau!